De repente chega e diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou com a minha vida Que cara lisa E pedindo outra chance me implora Finge tanto sofrimento que até chora Acho que alguém pisou seu coração Que agora vem chorando até pendida Que cara lisa Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão, meu coração Mas só que não já era Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão, meu coração Mas só que não já era Olha o que eu vou te dizer Tu merece sofrer Tu merece sofrer Tu merece sofrer Tu merece sofrer E tu só tem que dar uma de santa que não vai me convencer Olha o que eu vou te dizer Tu merece sofrer Tu merece sofrer Tu merece sofrer Tu merece sofrer E tu só fez quebrar a cara e nem pra me sofrer E de repente chega e diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou com a minha vida Que cara lisa Pedindo outra chance e me implora Finge tanto sofrimento que até chora Acho que alguém pisou seu coração Que agora vem chorando até pendida Que cara lisa Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão, meu coração Mas só que não já era Olha a cara dela Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão, meu coração Mas só que não já era Olha o que eu vou te dizer E tu merece sofrer Tu merece sofrer E tu merece sofrer Tu merece sofrer E tu merece sofrer E tu só fez quebrar a cara e nem pra me sofrer De repente chega e diz que quer voltar Que sofreu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou com a minha vida Que cara lisa